Quatro agências do sul de Minas foram alvos de bandidos na madrugada de hoje. Três em Paraguaçu e uma em Carmo da Cachoeira. Cerca de 20 homens participaram dos assaltos. Câmeras de segurança flagraram a chegada da quadrilha. Armados com metralhadoras e roupas camufladas, eles se separaram em pontos estratégicos no centro da cidade. Cerca de 20 criminosos explodiram os bancos Itaú, Bradesco e Caixa Econômica Federal. Na ação, eles atiraram contra comércios. Esta moradora conta que viveu momentos de terror. Acordei as crianças pequenas minhas, escondi tudo embaixo da cama. Depois que eu escutei aqui embaixo essa explosão. Para não serem identificados, os bandidos também atiraram contra o poste de energia elétrica. Na fuga, houve troca de tiros e dois militares foram feridos na perna e no pé. Eles foram socorridos para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas, mas não correm risco de morte. Parecia que estava bem próximo da minha casa. Aí, escutei a explosão também. Então, a gente ficou super apavorado, porque foi uma meia hora, mais ou menos, de tiro. Parecia que eles atiravam para cima, sabe? Para todos os lados, assim. Em Carmo da Cachoeira, também houve explosão. O alvo aqui foi o Banco do Brasil. A fachada ficou toda destruída. Segundo a polícia, a quadrilha ainda tentou arrombar o Banco do Bradesco, que fica a 50 metros aqui do local. Mas os suspeitos não conseguiram e fugiram antes da chegada da PM. Comércios também foram atingidos pelos disparos. A estrutura desta igreja foi abalada. Essa parede, que atrás dela era o caixa eletrônico, a divisória dos fundos, que soltou todinha da parede, está até escorada ali. E a gente está com medo, né? A polícia investiga se há ligação nos dois casos. Mas até o momento, ninguém foi preso.